O Homem que Sabia Javanês Conto de Lima Barreto Este é o segundo vídeo O primeiro vídeo foi praticamente só de digressão A gente falou sobre o javanês E nós falamos um pouco sobre o romance picaresco Então vamos novamente Em uma confeitaria, lembre-se que naquela época a confeitaria ficava num meio termo Entre um bar mais chique e a confeitaria que nós conhecemos hoje em dia Lembre-se das grandes confeitarias no Rio de Janeiro Que era um ponto de encontro de jornalistas, artistas e assim por diante Em uma confeitaria certa vez ao meu amigo Castro Contava eu as partidas que havia pregado as convicções e as respeitabilidades para poder viver Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus Em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel Para mais confiança obter dos clientes que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho Contava eu isso Até que em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo Tens levado uma vida bem engraçada, castelo Só assim se pode viver Isso de uma única Isso de uma única Ocupação Sair de casa a certas horas Voltar a outras Aborrece, não acha-se? Não sei como me tenham aguentado lá no consulado Então agora ele trabalha no consulado Cansa-se, mas não é disso que me admiro O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui Neste Brasil imbecil e burocrático O Brasil imbecil e burocrático Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro Se podem arranjar belas páginas de vida Quer dizer, aqui mesmo, meu caro Castro Se podem arranjar belas páginas de vida Imagina tu Que eu já fui professor de javanês Quando? Aqui? Depois que voltaste do consulado? Não, antes E por sinal Fui nomeado consul Por isso Conta lá como foi Bebemos mais cerveja? Bebemos? Mandamos buscar mais outra garrafa Enchemos os copos e continuei Eu tinha chegado havia pouco ao rio Estava literalmente na miséria Vivia fugindo de casa de pensão em casa de pensão Sem saber onde e como ganhar dinheiro Quando li no jornal do comércio O anúncio seguinte Lembre-se que o jornal do comércio É simplesmente um dos jornais mais importantes do Rio de Janeiro Foi fundado lá na primeira parte Na primeira metade do século XIX Em 1827 É como se fosse o jornal oficial Então ele leu no jornal do comércio O anúncio seguinte Precisa-se de um professor de língua javanesa Cartas, etc Ora Disse Cacomigo Está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes Se eu captasse quatro palavras Ia apresentar-me Captar é compreender Compreender Lembre-se que isso vem do italiano E não é à toa que em São Paulo Essa gíria tenha sido mais comum Não acredito Não sei se hoje se ainda usa Então se eu captasse Se eu entendesse quatro palavras Ia apresentar-me Saí do café E andei pelas ruas Sempre a imaginar-me Professor de javanês Ganhando dinheiro Andando de bonde E sem encontro Desagradáveis Encontros desagradáveis Com os cadáveres Cadáver aqui É um jeito informal de falar Credor Aquele que vai cobrar uma dívida Insensivelmente Ou seja Sem perceber Sem sentir Dirigi-me à Biblioteca Nacional Não sabia bem Que livro iria pedir Mas Entrei Entreguei o chapéu ao porteiro Recebi a senha e subi Na escada Acudiu-me pedir A Grande Encyclopédie Letra J A fim de consultar O artigo relativo A Java E a língua javanesa Dito e feito Fiquei sabendo Ao fim Fiquei sabendo Ao fim de alguns minutos Que Java Era uma grande ilha Do arquipélago de Sonda Colônia holandesa E o javanês Língua aglutinante A gente já comenta Sobre isso Língua aglutinante Do grupo Malayo Polinésio Possuiu uma literatura Digna de nota E escritas Em caracteres Derivados Do velho Alfabeto hindu É interessante Coloque javanesa Sai ver É cheio de quadradinhos Assim Ondinhas Parece uma escrita Bem simples Se você comparar Por exemplo Com a escrita árabe Que é toda trabalhada Linda Ou até os caracteres Japoneses E chineses Bom O próximo vídeo A gente continua a leitura Só vamos lá O que é uma língua Aglutinante Basicamente A língua aglutinante É uma língua Que você coloca Várias palavras Daí que vem o nome Você gruda Várias palavras E faz Uma palavra só Geralmente Quando a gente tem que traduzir A gente faz com hífen Por exemplo Você vai lembrar De filmes americanos Em que O nome de um Determinado cacique É aquele que anda Sozinho como águia Aquele que anda Sozinho como águia Na língua original Na língua indígena ali Como é uma língua Aglutinante Vai ser uma palavra só Só pra você ter uma ideia O O O Tupi Guarani É assim O Tupi Guarani Você vai juntando As coisas E Você faz novas palavras É uma língua aglutinante O húngaro De acordo com a pesquisa Que eu fiz O húngaro O finlandês O japonês Também são todas Línguas aglutinantes É diferente Por exemplo Da nossa língua A nossa língua A gente tem É claro Prefixos e sufixos Mas eles não são Unidades de significado Então TV Grande Moderna Isso não vai formar Uma palavra só O máximo que a gente faz É mudar de categoria Tipo Feliz Felizmente Esse tipo de conjugação verbal Esse tipo de coisa Bom Próximo vídeo A gente vê O que aconteceu Com o nosso Castelo Na biblioteca Com a enciclopédia Tchau 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 Tchau